O Valo tá doido pra montar a defesa do Cruzeiro? Pra domingo? Ah, então é ele que vai falar agora, senhor Zé Ivaldo. Cara, eu irei de Vidalba. O Neres tem 1,90m. O Vidalba tem 1,77m. O Neres não participa em minutos há nove jogos. O último jogo que ele participou foi contra o Alianza, vitória do Cruzeiro por 3x0. Ele entrou aos 33 minutos do segundo tempo. A gente tá falando de uma participação com minutos no dia 7 de maio, exatos 50 dias. A menos que o Neres tenha feito o trabalho que o Machado fez, e que foi dito pelo Machado na zona mista, do Seabra, de um trabalho mais intenso, de intensidade, de ganho até no aspecto físico. O Vidalba é quem tem jogado minutos. Ele jogou 13 minutos contra o Fluminense. Na última partida, salvo engano, jogou oito ou dez minutos. Ah, o Vidalba é um zagueiro que veio pra jogar num esquema com três zagueiros. É assim que ele se destacou no Argentino Júnior, com o Nicolau Camon. Ele veio pra isso. É verdade. Agora, existem treinos que estão acontecendo na toca da Raposa 2. Desde que o Seabra saiu, e a gente da imprensa, aí como o Elton fala, as vantagens de você poder acompanhar os treinos, o Vidalba treina numa linha com quatro defensores, sendo o zagueiro pela esquerda. Sei que o Flamengo tem o Pedro, um jogador muito alto, mas o Cruzeiro vai ter o João Marcelo. Repito, até pelo uso, pela continuidade de minutos, eu colocaria o Vidalba. Agora, o Seabra, ele tem o controle do grupo nas mãos, mas eu repito, caso o Neres venha a ser o titular, acredito que depois, posteriormente, o Seabra deva falar se foi feito um trabalho com ele ou não, porque estamos falando de um jogador que há nove jogos sequer, pessoal, coloca os pés no campo pra jogar cinco ou dez minutos. Isso, repito, são 50 dias sem o Neres atuar pra uma partida que vai exigir, preciso te falar, né? Se trata do Flamengo comandado pelo Tite no Maracanã. Então, a minha escolha seria o Vidalba. Mas entre os dois, Valor, eu prefiro o Neres hoje, pela questão da estatura. Eu acho que o zagueiro, que tem um metro e setenta e dois, ele precisa ser muito diferenciado. Sete e sete, não? Dois. Ele precisa ser muito diferenciado. Eu tive a curiosidade de pesquisar, acho que o Cannavaro tem um e setenta e seis, e certeza o Gamarra tinha um e setenta e quatro. O cara pra ter essa estatura e jogar muita bola, ele tem que ser muito diferenciado. E eu não vejo isso no Vidalba. Eu acho que ele pode jogar como um lateral esquerdo em algum momento, mas como um zagueiro nessa linha de quatro defensores, que tenha um lateral esquerdo, tenha um lateral direito e tenha dois zagueiros centralizados, eu não apostaria no Vidalba. Eu acho ele muito baixo, cara. Ele é muito baixo. Pô, bicho, eu tô falando assim, eu tenho um e oitenta e quatro, setenta e dois, e tem dois centímetros, é muita coisa, cara. É muita coisa. Numa disputa aérea com o Pedro, numa disputa aérea com qualquer jogador de defesa do Flamengo, seja o Léo Pereira ou o Davi Luiz, ele leva desvantagem. Ele não tem... Mas o Cruzeiro é hoje um time de estatura baixa, só pra fazer... Eu sei disso, mas assim... Você perde com o Zé Ivaldo, não só o titular, mas a questão da estatura. Eu acho que você perde muito quando você sai do Zé Ivaldo pro Vidalba. Pela questão da estatura e num time que já é organizado hoje, o Cruzeiro é um time organizado, eu acho que as mudanças de peças, elas são ruins, óbvio, porque quando se sai o Zé Ivaldo e entra o Neres, é uma qualidade muito abaixo. Mas eu ainda apostaria no Neres. É, mas não passa pela confiança também, não, que o Valor tá dizendo, e eu entendo a colocação do Valor, é que o Vidalba tem entrado ao decorrer de alguns jogos. Isso aí tem acontecido. Então eu acho que essa aproximação dele, junto com os atletas que o Cruzeiro já tem, e a ausência do Neres na presença dele nos jogos, como o Valor colocou aí a última vez, contra o Alianza, num jogo que o Cruzeiro venceu por 3x0, isso muito me preocupa. E uma outra coisa, o Neres já carrega aquela minhaquinha que a torcida tem dele. Então, assim, pra qualquer coisa acontecer, já vem um peso geral em cima do Neres. Então eu também tô com valor nessa aí, eu iria dividir o Alba. Eu acompanho o futebol mundial, Thiago, desculpe discordar um pouco, eu não acho que um zagueiro baixo atrapalhe tanto um jogo, uma bola aérea, assim no futebol mundial. Você tem zagueiros bons, que jogam em Premier League, Cabral Italiano, que não são tão altos, que conseguem compensar. O Lisandro Martins, membro da seleção argentina, é um zagueiro baixo, mas ele consegue dar o seu mercado. Você lembrou as duas lendas aí, Gamarra, tá. Mas tem outros zagueiros que não são tão altos, que o principal pra mim é posicionamento. Mas aí é a minoria, Garcês. O principal pra mim é posicionamento, não é nem altura. A minoria entre os zagueiros, a minoria é baixa entre os zagueiros. Hoje os clubes preferem zagueiros mais vinte, mais fortes, mais altos. Isso começa na própria base, a própria base já busca isso, principalmente com goleiro e com zagueiros. Mas quando um zagueiro se destaca tendo uma estatura inferior ao normal, ele vai, ele é, ele tem algo diferente. Ele tem compensar um pouco no outro. O Medel, por exemplo, o Medel no auge dele, ele é um zagueiro baixo. Ele é um sete quatro, ele é menor que todos nós aqui. O Alonso tem qual, qual? Só pra corrigir, você tem razão. A HG não era um sete dois, não um sete sete, o vídeo de aula. Um amigo meu mandou aqui. É, sete sete. Um sete sete sete. É, mas me incomoda também o zagueiro mais baixo. Eu não gosto. Só que, só que, quando a bola tá embaixo, ele pode ser um jogador mais importante do que o Neres. Porque o Neres tem sérias dificuldades e é um zagueiro mesmo. Quantas vezes a bola vai estar embaixo pra que ele tenha que pensar o jogo? Com o jogo contra o Flamengo é mais por baixo. Não, não sei, não acho. Mesmo com o Pedro, o time tem igualidade, né, Thiago? Beleza, o Pedro marcou gols contra o Vasco, ele marcou pelo alto. Se a gente pegar o número de gols de bola aérea do Flamengo, não tem o que fazer. O Juventude, ele marcou pelo alto também. Eu não sei se é tão pouco, não. Se o Cruzeiro recuar demais, o Flamengo vai fazer aquele, né, abraçar o time do Cruzeiro, fazer muito cruzamento. Aí sim. Se o Cruzeiro evitar esse cruzamento, a bola não vai chegar pro Pedro pra cabecear. Vai chegar por baixo. É que tem como evitar nesse time do Flamengo, eu acho difícil, cara. Você tem que trabalhar pra isso pra que ele chegue mais quebrado. É uma coisa que o Tite carrega com ele. Os times do Tite têm bola aérea. Não tô dizendo que só bola aérea, mas eles têm bola aérea. Desde muito tempo. Ah, e com o Pedro você tem que ter bola aérea. É, eu teria também. Inclusive é o erro deles. A bola era defensiva. É o grande problema pra ele. A minha pesa, repito, independente do histórico do Neres, nem entra essa questão pra mim. O que pesa pra mim é que ontem foram completados 50 dias da última vez que o Neres jogou uma partida. É outro problema. Quando ele entrou, sabe? É, mas isso é o maior, né? Cara, eu acho. Eu também acho. Tudo bem. Ah, mas o Machado ficou de fora. Machado ficou cinco jogos. Sem sequer pisar em campo. Depois o Seabra, nem foi o Seabra, né? O Machado disse que o Seabra fez um trabalho com ele de recuperação. Enfim, vamos ver o que que acontece. Mas, certo é que é uma dor de cabeça hoje gigante pro Cruzeirense duas questões. Quando não pode contar com a sua dupla de zaga e alguma eventualidade na lateral direita. Agora, me dá que a...